Na última sexta-feira, no Campus Rebouças, ocorreu o primeiro encontro geral da ITCP. A reunião teve a presença da comunidade acadêmica, parceiros institucionais e convidados especiais interessados na economia solidária. O objetivo foi reconhecer os avanços do projeto e fortalecer as iniciativas de impacto social. A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a ITCP da UFR, foi criada em 1999 e é um programa de extensão e pesquisa vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC. Seu objetivo é promover a economia solidária e o desenvolvimento local por meio de capacitação interdisciplinar. A coordenadora do projeto, Maria Rita Michalski, destacou as conquistas da ITCP, especialmente do último ano. Estamos captando recursos, estamos captando pessoas que têm afinidade com a gente. Então, a conquista hoje, que quando eu assumi a ITCP, a gente tinha uma bolsista e eu. Hoje, nós estamos com uma equipe de quase 100 pessoas, voluntários de todas as áreas. Eu estou, assim, super emocionada hoje e, aos poucos, com muito trabalho, com busca de editais e parcerias com o governo do estado, com a prefeitura, com o governo federal, inclusive. E eu estou chegando de Brasília, a gente está num nível, assim, conversando com o MSTi, sabe? A tecnologia de ponta, de inovação social de verdade. O primeiro encontro geral foi realizado para celebrar conquistas recentes, reafirmar parcerias e planejar futuras ações. Para Maria Rita, a ITCP tem construído pontos essenciais entre a academia e a sociedade, utilizando o conhecimento e a cooperação como ferramentas de transformação social. Esse evento, na verdade, é uma reunião entre nós, da equipe, de integração, de reconexão, que a gente está há dois anos transferindo a ITCP passo a passo para outros campos da UFPR. E hoje a gente vai ver essa equipe toda aqui para se autoconhecer e agradecer aos parceiros que fizeram parte desse último ano com a gente. O evento trouxe um momento marcante de reconhecimento dos projetos parte da ITCP, como o LiberSol e Mel, e também a assinatura de novas parcerias, como a Rede Afro e o Centro de Integração Social, a CIS, que vão somar as ações da incubadora. As novas metas, como a ponto vice-coordenador Luiz Felipe Ferro, são de consolidar a ITCP como núcleo de referência em cooperativismo. A gente, na ITCP, tem o propósito, uma, de manter as construções que já foram feitas até agora, os apoios comunitários vão sendo feitos, os empreendimentos e redes de economia solidária, o cooperativismo, a economia solidária, mas também ampliar essas ações. E além das que já estão envolvidas nos projetos, possam se sobrevaler das ações da ITCP para a gente poder construir cidadania, inclusão social, geração de trabalho e renda e, acima de tudo, a democracia na economia, que é algo que nos é caro. O evento foi um momento marcante para fortalecer laços, celebrar o compromisso com a transformação e planejar novas ações. A gente espera, acima de tudo, que a gente consiga cada vez mais se integrar, que a universidade vá conhecendo as ações da incubadora, os professores, os técnicos conheçam o que está sendo feito, que é de uma beleza única que está impactando e vai impactar muita gente de um jeito positivo na nossa realidade aqui.